Alô, testando? Opa, e aí, putz, beleza? Xbox Amazonas, salve cabeça, salve, salve! Acho que vou vender meu monitor hoje, ultrawide, porque não tem compatibilidade com o meu Xbox Series. Mas e aí, vou comprar um 4K, ó, e sim, cara! É, se você não tá... É, é verdade, se não tá tendo compatibilidade com o seu videogame, cara, vai atrás de uma televisão 4K, beleza? Aí, por ser um Xbox One Series X, aliás, seria bom você pegar uma 4K de respeito, né? O que você acha? Tem que ser a 4K, a TV 4K, ou, teoricamente, Smart TV 4K. Eu ia jogar um Ghost Recon, é... Wildlands, modo... é... Ghost Fallen, ou Fallen Ghost, eu não sei dizer muito certo a... a... o nome da DLC, mas aí eu falei assim, nossa, faz um tempinho que eu já quero jogar o... update Cold War, velho. Então eu vou... vou... vou fazer uma livezinha de Cold War, nem que seja em uma hora, beleza? Mas eu também tô afim de jogar Forza, velho. Eu tô seco pra jogar Forza Horizon 5. Seco, seco, seco. Mas eu sou gordo. Versão Suprema sai dia 5. Na verdade, Flute, é pra sair... na madrugada, de hoje pra amanhã, beleza? Eu acho. Eu vi lá na Game Pass, é de hoje pra amanhã. Na minha noite, de hoje pra amanhã. Igualzinho... a versão que eu... a versão que eu vou pegar... que eu peguei, que é a versão... é, a versão Standard, que vai ser na madrugada do dia 8 pro dia 9. Ixi, eu vou madrugar rolo feio, velho. Eu acho que eu nem vou fazer live de tarde. Vou dormir a tarde toda e vou... focar no... no... no Forza. Ah, sim. Ah, eu tô meio cabeçudo, velho. Acabei de almoçar, nem dormi pra poder dar relaxado já. Se eu dormisse, eu ia acordar um pouco mais tarde. Foi mal... foi mal essa cabeça. Foi mal. Agora que eu ligo a mensagem aqui, ó. É, hoje meia-noite. Tá certo. Nossa, velho. Tô cansadaço, velho. É que... eu não dormi de madrugada, entendeu? Eu... as lives que eu tô fazendo eu preparo de madrugada pra poder... não faltar vídeo, não faltar live, não faltar... ou seja, não faltar conteúdo no YouTube. Beleza? Às vezes eu... acontece de eu não conseguir dormir de noite. Ontem, por exemplo, nossa senhora, foi o dia inteiro, velho. É, reinteresando live. É live de 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas. Tudo que vai estar no... ainda vai estar no canal. eu vou postar no canal ainda. Tem live que ainda nem passou pela verificação do YouTube. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo pra você que tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, beleza? Pelo modo estreia? Tamo junto, hein, galera? Olha, velho, toda hora tem que configurar essa tela, velho. Essa tela não... Esse... Esse... essa câmera. Tô jogando aqui o cálculo do T. Black Ops, Code War. Procurando uma partida aqui. Pelo visto, já achou a partida, mas ainda não achou players. Ó, velho, tô no nível 12 ainda, velho. Tem que evoluir, velho. Tem que evoluir, velho. Tem que evoluir. Eu não sei, dependendo do decorrer do jogo, eu jogo até a 5 esse jogo hoje. 5 da tarde, eu falo. Vamos ver como é que vai ser. Você não fica repetindo o mapa, né? É, é, é zoado. Ó, esse mapa aqui ainda não joguei, ó. E aí 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 Esse mapa aqui Ainda não joguei Mapa demolição Mapa demolição O modo da partida Caralho 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 É, que legal, É, mapa de arsoft, velho. É, arsoft não, De paintball Já comecei a levar na jaca Aparecei a levar na jaca Essa arma aqui não cocô, velho. Até costuma com as armas aqui, velho. Até costuma com as armas aqui, velho. Tava com as armas aqui, velho. Tava com saudade de citar o tipo de war, velho. Caraca, só morro, velho. Parece que eu tô ligado 110, 21, 220. E aí E aí Avião espião inimigo chegando Minas de gás eliminado Eu tô com expectativa alta Pro 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 Forza E também pro Call of Duty Pro Battle of Duty, velho. Caraca Desarmouça Boa 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 Vai ser jogado Com o maior carinho Porzinha Delicinha Do papai Desdouble Fio Mais um Fio Velho Tô com a expectativa Alta Do Battle of Duty 2042, velho. Vou jogar Vou jogar Antecipado Dia 12 Seis da manhã Tô acordado Se Deus quiser Ai, morri O BF Seis da manhã Já tá liberado Pra jogar No dia 12 Saúde 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 Tchau, tchau. A gente tem os segundos finais. Vamos lá! Esse aqui barava o negócio aqui, mas não varam não, velho. As balas aqui não varam não. Mesmo assim, vencemos. Tchau, tchau. 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 O cara se recuperou ali. A bomba foi plantada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A bomba está armada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que houve? 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 O que houve, tchau, 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 tchau. 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 33 33 31 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 34 33 35 35 34 35 33 33 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para gravar e streamar, mas acho que não tem porquê, mas se vocês perceberam, a qualidade do vídeo está meio zoada, então eu perguntei para alguns streamers, em chat da tweet, eles falaram que o PC de stream é o mesmo PC que grava, então eles não pegam o conteúdo da plataforma e passam para outra, eles pegam o conteúdo gravado com os megabytes sem estar atualizado para o conteúdo oficial no PC, a qualidade do vídeo é melhor que da live, é por isso que tem PC de jogo e de stream de gravação é, dezembrão faz a mim para o ford.. Então, cara, tipo assim, não pede até pra streamar, entendeu? Um PC de stream e jogar igual o meu aqui, não me pesa pra streamar, mas pesa pra gravar, velho. Porque eu uso o HD, entendeu? Os RPM do HD. É aí que eu vejo o motivo de futuramente investir num PC pra streamar e gravar, entendeu? Aí o PC de jogo não vai sentir a potência da gravação, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que eu vou ver futuramente. Tipo, lá pra quando eu tiver o retorno financeiro do canal, entendeu? Que eu vou ver isso. Agora eu tenho que viver com isso mesmo, que eu tenho, por enquanto. Tem que trabalhar com o que eu tenho atualmente. E não é coisa ruim não, velho. É coisa boa. A parte que eu não tô gostando é que o YouTube tá comprimindo muito. Às vezes a qualidade da live tá boa, o YouTube vai lá e comprime mais ainda. Aí fica muito ruim a imagem. Aí não parece que a imagem é 1080p, entendeu? Eu entendo. Aquela hora que você reclamou. Cara, por que eu tô pegando meus irmãos da hora? Eu quero pegar uma arma nova. Vou sniper pra ver como é que é. Na próxima eu vou de sniper. Nossa, que vesbo, velho. Mas eu vou ligar aqui o 7.1 do headset pra ver se melhora um pouco o tempo que você é esse ponto. É. Eu ouvi um personagem falando, mas eu não consegui saber de onde ele tava falando. Nossa, demora que ele puxa o scope, velho. Tem que tirar. É o jeito de pegar o... Então, esse streamer eu não conheço, viu, o Dudzão. Não foi com esses streamer que eu conversei, não. Oh, louco, velho. Tô lá em cima. Mano. Eu parei a mira no meio, atirei. E não foi mesmo assim. O que? É legal, eu falei pra ele que você, ele falou que streamer tem que fazer um mínimo 3 horas, entendi, eu dei um desculpe lá pra ele, porque ele fez esse canal, tava sem querer Obrigado véi, por isso que eu falei Edu, meus horários de horário, por isso que eu me atualizei Sabe, nós vamos fazer uma hora de live e parava, hoje em dia não, eu tento fazer live das 8 da manhã até as 11 e meia da manhã, depois pegadas entre as 1 e meia, 2 horas até as 5 da tarde, depois pegar conteúdo e postar as 8 da noite no YouTube, e no YouTube galera, eu tô conseguindo postar de segunda a segunda, todos os dias, não importa o final de semana, sábado lindo, é lá no YouTube, as lives, é, às 20 horas, beleza, em formato de estreia, vídeo de estreia E aqui no YouTube, aqui na Twitch galera, igual eu falei, das 8 até as 11 e meia, das 8 até até as 11 e meia, depois da, entre as 1 e meia e 2 horas, até lá, até as 5 da tarde Por que eu não faço até as 6? Porque, nossa véi, aí não tem, sabe, uma hora faz diferença no cansaço, véi É de segunda a sexta, e sábado eu vou tentar fazer live mais ainda, não é garantido não, mas, e se acontecer galera, de algum dia, por exemplo, igual ontem, não teve live, as consequências, é por causa da, o PC quando, quando renderiza as lives, é, fica, é, é, tipo assim, não tem como nem jogar nele, sabe, porque é bem pesado a, 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 a renderização de live, então, às vezes pode acontecer de um ou dois dias da semana, não ter live aqui no YouTube, na nossa Twitch, mas no YouTube vai tá garantido, tá ok, se acaso acontecer que não tem live aqui em algum dia, é porque eu tô renderizando os vídeos aqui, beleza, bom, onde aconteceu, faz isso Pode acontecer, ou pode não acontecer, ou pode ter todo dia certinho, Mas é que eu, eu uso, é, é, entre as oito da noite, né, que eu posto vídeo no YouTube, até as cinco da manhã, de, é, renderizando, editando live, é que às vezes a live, é, é, tem que, tem, tem algumas músicas de copyright dentro do jogo, por exemplo, a, a live do, 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 do dungeon lá, lá, o, o, o jogo de, de RPG lá, é, eu tive que, que postar o vídeo no YouTube, descobrir as músicas de copyright, que tá com copyright do, de jogo, multar a parte que tá com copyright, com, 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 sinalizar que tá, que a música, que o jogo tá multado naquela parte, porque, escutava copyright, eu fui lá dentro do jogo, é, multei as músicas do, dentro do jogo, multei as músicas dentro da edição, depois editei o vídeo inteirinho, que tem que, foi duas ou três horas de live, editando, eu fui lá e renderizei a live, depois, é, sabe, foi uma, foi uma bagunça, mas isso me custou, me, me, me usufruiu, na faixa de seis horas, de três, seis horas de trabalho, em uma live só, entendeu, porque, ainda bem que eu tenho internet rápida, aqui, e também o meu PC é bom, se não ia ser 12 horas, foi seis horas de, de edição de vídeo, entendeu, Porque não é só editar vídeo, tem que assistir o vídeo, pra, pra saber aonde tá a música, onde tá, sabe, entendeu, é complicado É bem trabalhoso, tem que gostar pra poder fazer isso aí, viu, pessoal, e eu amo fazer isso, então, eu não tô reclamando, tá, pessoal, só tô dizendo que é trabalhoso, longe de me reclamar da coisa que eu gosto de fazer, E, galera, mais uma coisa, é, se acaso você, você gostar do meu trabalho, e, e, quiser me apoiar financeiramente, ou, eu tenho um Pix do, 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 do PicPay, beleza, não, não, não precisa ter conta no PicPay, tá, ok, basta, pegar o código do Pix, ou, eu vou escanear aqui no celular, beleza, se tiver no computador, escaneando no celular, e, 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 ajudar eu financeiramente, lembrando que, lembrando que, lembrando que, os donations, que vem aqui, no canal, vai ser pra, melhorar o setup, beleza, ou, comprar jogo, pra ter conteúdo pra vocês, beleza, o setup, graças a Deus, tá, melhor, mas, é, pra, por exemplo, o Vanguard, por exemplo, eu não vou conseguir comprar, entendeu, o Halo 5, fiz o Halo Infinite, não vou conseguir comprar atualmente, então, eu preciso da ajuda de vocês, pra conseguir comprar os jogos, nossa, que, a bala, bem na hora, velho, eu queria fazer um atrio com, 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 com essa, com, com essa Magna, falei, beli alguma, alguma coisa pra ela, essa Magna, que é uma delícia jogar com ela, velho, só tem, só tem o jeito de jogar, Uuuuh, nossa! Tô ansioso, tô ansiando meu primo jogar Bad 4, já falei, ah, você falou, mesmo que, que um primo só tava, ajudando você a, 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 jogar, jogar, jogar Far Cry, né, Far Cry 4, sobre, sobre o, sobre o BF4, você não falou não, falou do Far Cry, inclusive, eu tô devendo live de Far Cry 3, cara, Far Cry 2, e Far Cry 4, Far Cry 5, nossa, tem tantos Far Cry pra eu jogar, velho, só o, 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 o 6 que eu não tenho, velho, infelizmente, a grana não deu, talvez amanhã, eu começo o dia jogando Far Cry 3, ou Far Cry 2, Far Cry 3 é mais, mais, é, garantido, nossa, que balinha, velho, pena que Far Cry não dá pra jogar copy, no modo 2jack, é verdade, vou ter que pegar uma outra arma, velho, essa arma aqui não vai dar não, por acaso das hazolas avião espiesa hostil estabelecido acima e oh Illinois do nuduste camper velho, vai tomar no zoy E aí Esse mapa é pequeno Não é impressão É pequeno mesmo Não é impressão não Cargas armadas Mas isso aqui é estilo B É estilo B É doze vilões sem chance As vezes é melhor atirando sem milha do que com milha Bomba desativada Carga desarmada Eu vou levar um balaço Daqui a pouco Cargas armadas Bomba plantada Segurar posições ... O cara tem um jogo legal, velho. É viciante. Sabe tudo como jogar, eu acho. É legal. Olha, será que... Sabadão, se eu for jogar, eu vou pegar meus oitadão com a bela na bela dele. Eu vou tomar jogando um lefzinho bom ou um jogo legal. Esse mapa que rodou aqui agora eu também não tinha jogado ele. Interessante. Quase acabando com a minha garra vinha d'água. Meu monstro tá reservado pra tardes de sábado. Tenho que ter energia pra viajar. A noite é... Aniversário da minha irmã, eu vou... Pessoal de jogar. Entendi. Parabéns pro seu irmão, então. Muitos anos de vida. E aí... E aí... E aí... E aí... Nossa, velho, os personagens estão muito... Eu estou quase tomando, mas acho que eu vou tomar no final de semana. Vou deixar para amanhã. Amanhã vocês estarão aqui. Segura posições. Concursão lançada. Nossa, horrível essa arma, velho. Fala logo. Tive que... Não, não. Falei somente que a arma é horrível. E também falei que no sexta-feira eu vou ver se eu consigo comprar mais latão. Ou tomar os dois que tem aqui sobrando. Acho que sábado e domingo eu vou relaxar um pouco. Eu acho. Não sei. Só estou teorizando como fazer sábado. Aqui está vindo. Eu estou com medo de bala hoje. Miserável. Miserável. Avião espião hostil estabelecido acima. Eliminei ele. Não interessa tanto com o tiro no personagem aquele. Vai ser tão... Oh, carai! Ah, não vi que tinha caixa ali Vou pegar uma arma aqui Uma arma que é mais... Vou pegar a CAK aqui Vou precisar de uma arma que está com cadência baixa E... Consiga ter dano... Danos... Bons Bons Poxa, por isso que a gente está fazendo a limpinha, velho A CAK 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 Vou multiplayer, mas... Caramba, tá faltando reflexo, velho. Bomba desarmada. Avião espião hostil estabelecido acima. Vários aviões espiões detectados. Nossa, velho. O que tá acontecendo, mano? Eu tô puzilando os personagens que ele não tá matando, velho. Só tá dando hitmark? Como assim? Só hitmark, vocês repararam isso? Bomba ativada. TX-R inimigo detectado. TX-R inimigo detectado. TX-R ativada. Price solicitando mobilização de avião espião. Atenção, na palma, caminho. TX-R inimigo detectado. Avião espiões. Cargas armadas. Nossa, velho. Algo remoto. Cargas armadas. 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 Tepatroth inimigo removido. A porta foi plantada. Harp inimigo estabelecido acima. Ganhão de mão, avançado pra atacar. Avião espião hostil estabelecido acima. Carga desarmada. Vários aviões, espiões e inimigos acima. Sistema troth inimigo removido. Segura posições. Cadê o XM4? Correta sentinela inimiga detectada na sua honra. Passando o sentença. Vamos encerrar por aqui. Com certeza derrota. Ele deu um pau, mas... ...nesta partida. Temos que trabalhar em equipe. Siga um plano na próxima. Nossa, o postante tem mina atalática, velho. ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Caramba, galera. Parece que não está achando partida, velho. Se não achar partida, eu vou partir com a força. Tchau. 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 Eu tô em dúvida, velho. Se acaso eu não conseguir achar partida aqui. O Glória, achou a partida É, só a merda O Glória, achou a partida O Glória, achou a partida O Glória, achou a partida